Bom dia, seu Tuninho, dormiu bem? Vocês não vão acreditar. O que aconteceu? Meu despertador quebrou e eu perdi a hora. Nossa, mas quebrou como, Tuninho? Não sei, Rosinha. Eu sei que ontem eu cheguei no quarto, o despertador estava caído no chão lá, despedaçado. Ah, isso pra mim é culpa do Leleco. Ai, sei lá, que coisa feia. Que mania de tudo botar a culpa do Leleco. Tudo de errado. O que acontece aqui só diz que foi o Leleco. O Leleco não ia quebrar o despertador, ia, Leleco? Ele dói muito. Olha aqui as pessoas. As pessoas... Tô chorando. Calma. Não tô nem me sentindo bem, sinceramente. As pessoas me veem num lugar muito, sabe? Muito ruim, muito cinzento. Sim. Aliás, falando cinzento, tô achando que vai chover, hein? Vocês estão com roupa no varal? É melhor tirar. Leleco, você pode responder a pergunta que eu te fiz? Ninguém. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo de novo, hein? Mentira. Essa pergunta é muito difícil pra mim. Eu não gostaria de responder. Vamos pular essa pergunta. Leleco, responde. Foi você que quebrou o despertador do futuro? Responde. Ai, tô muito pressionado aqui. Como é que você tem coragem? Vocês me olhando com esses olhos, acusando, flechando meu peito, esse coração que sangra, esse peito que escorre, lágrima... Fui eu, fui eu, fui eu. Ah, mas que surpresa. Posso explicar o que aconteceu? Posso explicar? Será que eu tenho direito de defesa? Pode, pode. Ou apenas facadas e flechadas no meu peito sangrento? Tá, Leleco, explica, explica. Eu vou explicar pra você agora, tá, a cabecinha? O que acontece é o seguinte, eu estava lá limpando o quarto de seu tuninho, tava uma bagunça, aliás, você tem que começar a guardar suas coisas melhor. Do nada, sem querer, eu esbarrei com a vassoura no cagudo do despertador, ele tocou. Aí me deu um susto tremendo, aí eu peguei e fiquei nervoso, falei, meu Deus, pode ser um alien. Você confundiu um despertador com um ET? Tu já viu o ET? O único alien nessa casa é você. Gente, aqui. Eu posso ser um alien, posso ser um alien, mas se encontra assim, à noite, com foco de luz em cima, uma música... Poxa, dá um medinho, podia ser um alien. Não, Leleco, eu quero ouvir aonde essa história vai parar. Pois é, eu não acabei a minha história ainda, posso continuar? Continua, Leleco, continua. Cara, quando eu fiquei assim, cara, será que você é um alien? O que está acontecendo aqui? Que loucura, que loucura? Será que é um alien e tal? Eu vi que era uma coisa desesperadora. Eu peguei a vassoura, bati, destruí o despertador todo, quebrei ele inteirinho, está todo em pedaços, foi isso que aconteceu. Está tudo explicado com essa vassourada aí do alien. Ô, Duninho, você pode usar o despertador do celular. Rosinha, eu não gosto de tecnologia moderna, essas coisas eu não gosto. Eu prefiro as coisas de antigamente. Mas aí é complicado pra gente, que a gente fazia aquele relógio do sol no chão. O senhor acordava com o sol e fazia... O tiranossauro Rex está com fome? Meio dia. Chantuminho, fica tranquilo, sabe por quê? O Leleco vai levar o despertador pra consertar. Deixa comigo. Eu trago o problema? Traz. Faço besteira? Faz. Mas eu ao mesmo tempo apresento a solução. Eu vou levar pra consertar o relógio. Agora, porquê que eu pego o dinheiro depois? Com você ou com o senhor Machadinho? Meu pix é o telefone, é só passar. Não, Leleco, eu vou descontar do seu salário, sabe por quê? Porque foi você que quebrou. Olha aqui, Chile, eu acho que não adianta levar pra consertar. Porque o despertador é muito antigo. Ele não vai achar a peça. Vai ser difícil de encontrar, né? Concordo com o seu tuninho. Concordo com o seu tuninho, Henrique. Tá, então está resolvido. Leleco vai sair pra comprar um outro despertador pro seu tuninho. Isso! Muito bom. Como é que eu faço pra arrumar dinheiro pra fazer esse negócio aí, rapaz? Leleco, o que você vai fazer eu não sei. Faz o que você quiser. Se vira! O que? Pra você eu me viro aqui, ó. Não, Leleco, desvira! Tá te seduzindo? Não, não é inter... Vai descendo gostosinho, vai... É pra você aprender ter responsabilidades. Não! Leleco, eu já te vi. Deixa de ser bobo. Eu, hein? Você viu a confusão que você causou hoje na Casa Família Paraíso? Não causei confusão nenhuma, muito pelo contrário. O que você está falando é uma bobagem, viu? Eu tenho certeza que seu tuninho vai adorar ser acordado pelo galo, viu? Não vai, não! Vai sim. A gente quer dormir a noite inteira e esse galo vai ficar cantando. Estive até pensando uma coisa aqui, Cici. Caso a gente perca o sono, assim, a gente podia se distrair, né? Ô, meu irmão! Tá atrapalhando aqui a minha parada aqui, ó. Tava já, entendeu? Não, aí é uma coisa tua, não tem nada a ver com isso. Mas tu não pode atrapalhar porque já é difícil chegar junto aqui, que ela é jogo duro pra caramba, entendeu? Não, tu vai gritar com a senhora e sua mãe, que eu estou falando aqui numa boa. Te cala, te cala, te cala, te cala, te! Vamos... Aí, viu, irmão? Ela dormiu. Pois é, tem coisas acordadas. Gente, eu não sei vocês, mas... Olha, eu não consegui pregar os olhos essa noite, tá? Eu nunca vi nada mais barulhento do que esse galo. Nem quando eu trabalhava na fábrica de buzina. Fazia tanto barulho. Foi uma ideia muito idiota trazer esse galo pra cá. Pelo amor de Deus. Gente, calma, também vocês estão exagerando, sabe? O galo está em perigo de adaptação, ele também está sofrendo, gente. Eu acho que você tinha que mandar esse galo embora. De jeito nenhum! Ninguém tira o safadão dessa casa aqui. Safadão? É o quê? Safadão? É o nome do galo, é o Wesley Safadão, porque quando ele começa a cantar, ele vai na madrugada, vai até o dia seguinte cantando, sem parar. Ah, Leléco, ele canta, ele canta. E a gente fica na sofrência, né? Leléco, Leléco, bom dia, bom dia, pessoal. O que é hoje? É verdade? A gente está cheio de reclamação por causa do galo. Ah, mas sabe o que é? Porque as casas aqui o muro é muito perto, aí acaba escutando mesmo no vizinho, é isso. Não, você não está entendendo. Já tem reclamação de cinco bairros diferentes. Então, os bairros aqui também são muito perto um do outro e tal, aí acaba chegando o som por causa do... Não, Leléco, teve reclamação de Guarulhos, e lá tem aeroporto! As cidades aqui são muito perto também, por isso que acontecem essas coisas. Tem que ter certa paciência, sabe? Leléco, para de dar desculpa esfarrapada e some com esse galo daqui. Eu não quero ouvir ele dar um pio. Mas galo não pia, galo cacareja. Desculpa por essa piada. Esse aí, ele pia, ele cacareja, ele relincha, ele late. É um inferno. Inferno! Tá todo mundo cansado aí, ó. Bom dia, meu amor. Bom dia, eu tô muito feliz, gente. Aqui, essa noite eu tive a melhor noite da minha vida. Ah, é? Fazia tanto tempo que eu não tinha uma noite tão boa assim, gente. Pelo visto, foi só você que dormiu bem essa noite. É. Ó, meu Deus do céu. Aquele barulhinho gostoso dos galos, meu Deus. Aqui, eu até sonhei que eu tava na fazenda, gente. Nossa, eu sonhei que a Casa Família Paraíso tava sendo bombardeada. De coração, de coração mesmo. Eu queria agradecer vocês tudo, não é você? Eu queria agradecer vocês tudo pela presença desse galo, meu Deus. Desse bendito galo. Gente, aqui, eu até acordei, mas bem disposto. Aqui, ó. Que isso? Que isso, gente? Que isso, coxinha? Olha aqui, Joquinha. Você não achou que o galo canta um pouquinho alto de barulho? É, parecia. Ele é um dos três tenores. Ah, mas ele faz isso, gente, porque ele tá sozinho, meu Deus. Aí ele canta bem alto pra ver, assim, arruma uma companheira pra ele. Pois é, Joca, mas acontece que o canto desse galo não atraiu coisa nenhuma. Mas isso tem que dar um jeito nisso. Como é que vai sozinho? Xoxinho, vem aqui que eu quero falar com você. Tá bom. Eu vou nem ciscar em outra TV. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. O negócio é arranjar uma galinha pra fazer companhia pra esse galo. Ótima ideia, seu Raulzito. Deixa comigo, hein. Eu conheço um cara aqui no final da rua que ele tem um negócio de galinha aí, que ele vende galinha. Eu vou lá arrumar essa galinha. Tá bom, Leleco. Vai lá, mas não faz mais besteira. Alguma vez eu fui besteira nessa casa? Falei com o Diego, meu irmão. Ó, olha o Leleco. E aí? Olá, tudo bem? Tudo bem? Nós estamos ótimos, Leleco. Mas eu quero saber se você conseguiu se desfazer das galinhas e do galo. Gente, pelo amor... Não, ainda não. E eu posso saber por quê? Porque eu me apeguei a elas. Só eu me apeguei as beijinhas. Você se apegou às galinhas? Qual o problema? A Dona Clotilde não se apegou ao seu alaíra, por que eu não posso mais pegar as galinhas? Pera um pouquinho, eu prefiro ouvir o galo cantando a noite toda do que as bobagens que esse cara fala. Eu tenho essas galinhas como se elas fossem pets, sabe, eu dei nome pra elas, sem a Gertrude, essa virgulina, a alaíra. A alaíra? Você perdeu o juízo, você deu meu nome pra uma galinha? É uma homenagem à senhora. Que homenagem? Oi, Leleco. Oi, meu Deus. Oi, mozão. Eu no meio de uma discussão aqui. Leleco, Leleco, vem cá. Vem cá, conforme a gente combinou. Não combinou. Cadê os ovos? Ovos? Que história é essa de ovos? Que história é essa de ovos? Vocês não estão sabendo não, o Leleco está vendendo ovos. É, eu encomendei já pro ano inteiro, porque o alaíra adora gemar. Não, mas você não pode fazer negócio com esse cara, ele é louco. Agora eu entendi por que você não quis se desfazer das galinhas. Não é nada disso, eu estou pensando no bem da casa. Esses ovos vão trazer dinheiro pra essa família aqui. Dinheiro... Não, gente, peraí, peraí, peraí. Tô confusa, tô confusa mesmo. Do quê, cara? Eu quero saber o seguinte. A história começou com o despertador do Tuninho que quebrou. Exatamente. E termina, vai terminar com o Leleco vendendo ovos? É isso mesmo? Não, não vai terminar. Isso é coisa do autor. A gente só tá repetindo o texto. É confuso mesmo. Eles escrevem de casa, a gente é obrigado a falar qualquer assunto. Começa no despertador, termina no sóbrio. Você vê, não parou de falar o episódio inteiro. Uma tagarela. Leleco, chega! Chega de improvisar. Chega, Leleco. Chega. Tá ok. Sabe por quê? Porque eu mesma vou devolver essas galinhas e esse galo. E sabe por quê? Por quê? Porque a casa precisa voltar ao normal. Os moradores precisam voltar a dormir cedo. Me seja. Como que vocês vão dormir cedo? Não vão assistir a entrevista da Manu no Fantástico? Hã? Eu no Fantástico? Dona Perpeta, você tá louca? De onde você tirou isso? O Machadinho que falou que você ia dar uma entrevista no Fantástico. A senhora achou que fosse aquele Fantástico do... Não! É o Fantástico! O Fantástico é ela da entrevista, entendeu? Ah, Perpeta! Você tá mais confusa que eu, hein? Viajou. Não, ela já viajou umas três vezes aqui. Ela já pode, inclusive, pedir gol lá no... A coluna tá ruim, eu não consigo fazer isso também. Quem tá viajando nessas histórias todas é o Leleco. Vocês falam isso porque vocês não têm esse espírito empreendedor que eu tenho aqui. Mas vocês vão mudar de ideia. Assim que vocês provarem os maravilhosos ovos do Lelegs. Lelegs? São Leleovos English Eggs. Lelegs? 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 São na novela, revezamento de mingau, salto em altura de dominó. Leleco! Não, porque o pessoal aqui não pode fazer mais que isso não, né? A categoria safadeza, a medalha de ouro é dele. Tu tá grosseiro hoje, tu tá meio grosseirinho hoje. Não acordei bem, acordei. Lelegs? Tô fora, tá? A gente nunca venceu nada nesse jogo. Ah, dona Rosinha... Nunca venceu porque vocês não têm físico de atleta. Por favor, vocês estão fora de forma. Então vamos lá. Vocês não tinham um Leleco aqui. Todos de pé. Não precisa levantar muito rápido por causa da artrose. Vamos levantar devagarinho, hein? Olha aqui. Eu quero falar uma coisa pra todo mundo. Eu não quero competir. Tô fora. Nem eu. Ah, já sei porque vocês não querem competir. Vocês não querem competir. Covardia aí, sabe por quê? Tão todos fora de forma aqui. Todos! O único que tá em forma aqui, ó... Sou obrigado a admitir, hein? Seu Alaí. Esse aqui sempre esteve em forma. Forma de múmia. Eu tô falando a verdade, ué. Me respeita que eu tô em muito melhor forma do que você. Vou te garantir. Uma múmia que caminha. Poucas pessoas já viram isso. Posso falar uma coisa? Todos estão em forma aqui. Todos estão em forma porque nós exercitamos aqui na academia da Casa Família Paraíso. O único aqui que não faz nada, que tá totalmente fora de forma. Quem é? Leleco. Leleco. O quê? O quê que é? Aí tu me ofende, tá? Saiba você, toda semana tem meu futebolzinho aqui, ó. Futebolzinho. Ah, tá. Aí. Ai, Leleco. Você não pratica futebol. Você só assiste futebol. É. E você acha que não me deixa cansado ver aqueles homens musculosos, sarados, com aquelas pernas, com aqueles abdômen, com aquelas bermudas curtas, suando, aquilo... Leleco. Leleco. Não sei por que que eu fiz isso. Desculpa, perdão. Shirley. Shirley, eu não vou participar desse torneio não, porque eu tenho uma viagem marcada. Vamos lá. Viagem marcada pra onde, Dona Perpétua? Pra Lua. A senhora vai pra Lua porque... A NASA me ligou. O Neil Armstrong não está muito bem e eu vou lá quebrar o galho. Realmente, a Dona Perpétua já está vivendo no mundo da Lua. É, que pena que vocês não querem participar. Que além de ganhar o troféu, ainda vai ganhar um dinheiro. Parou? Parou? Dinheiro? Nós vamos participar desse jogo, sim. A família Paraíso vai participar, sim, dos jogos da terceira idade. Eu garanto. Esse é o Leleco. Falou em dinheiro, o olho dele cresce mais do que o do Raulzitos. Difícil. É meio difícil. Mais que isso aqui, não. Deixa eu falar uma coisa. Como se eu estiver até mal, sabia? Eu não estou pensando em mim, não, cara. Cara! Cara, eu estou pensando em vocês nessa casa, nessa família aqui. Sim, eu quero comprar uma dentadura mais justa para essa boquinha linda aqui. Eu quero comprar uma xícara maior para o senhor não ficar derramando o seu café. Eu quero dinheiro para poder comprar um foguete para a Dona Perpétua poder ir para a Lua lá. Não, Leleco, não precisa não. Eu vou com o da NASA mesmo. Mas por que a senhora não quer um foguete só para a senhora? O IPVA está demais. Nossa, que piada horrível. Mas não podemos dizer que ela não está sendo sensata? Agora vamos voltar aos jogos. Eu quero que vocês saibam que nunca vencemos e nunca venceremos. Por que isso? Leleco, nós não somos atletas. Florinha! E aí? Convenceu ele? Nossa, olha o que você fala, Bessa, você é boa de argumento, hein? Vou tentar, tá bom? Agora para de falar um pouquinho que tu vai ficar com a voz cansada. Vou lá, tá? Ô, meu Ney, por que você não quer competir no jogo da terceira idade? Que isso? Eu não vou, Leleco, eu sou nada por diversão, meu Deus. Nossa senhora, presta atenção numa coisa, o pessoal que tá participando já tá tudo meio craquelado, já. Você tem uma ideia, o pessoal tá tão arrasadinho lá, que a corrida de velocidade leva um dia. Não exagera, Leleco. Bota essa xícara aqui, deixa eu te mostrar uma coisa, essas mãos. Isso aqui, ó, isso é um remo. Isso aqui é um remo. O mundo precisa conhecer esse remo aqui, isso aqui é a palavra de um ex-campeão que tá falando. Campeão de trambicagem, medalha de ouro. Tá falando sério. Eu sou campeão, eu já fui campeão. Você tá aí debochando, mas não sabe da minha história. Campeão de que, Leleco? De bambolê. Peraí, vamos passar pro pé aqui, peraí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o meu boleto. Seu Joca, Leleco de vez em quando fala algumas besteiras. Mas tem coisa que ele tem razão. E outra coisa. O senhor é um grande atleta. Ah, não, Shirley. O grande atleta é o meu netinho. E já tá bom demais. E eu acho que vocês deviam se inspirar no seu Joca. Todos vocês. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tô fora desse negócio. Acordar quatro e meia da manhã pra nadar não é comigo. Tô fora. Essa é a hora que eu chego pra dormir. Olha aí. Ô, Shirley, só acordo de madrugada se o Rodrigo Lombardi estiver do meu lado. Aliás, nesse caso, eu nem durmo. Bom dia, era do gelo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, antipatia. Não vai tomar café? Não, antipatia. Eu já tô de saída. E você vai sair assim com essa roupa? Tô. Eu vou malhar na Academia das Celebridades. Coisa chique, né, meu amor? Academia das Celebridades? Não, tá na rosinha. Mas Manu deve custar uma fortuna. Ai, coisa boa custa caro, né? Ai, agora eu tenho que ir porque eu tenho que ver se eu ainda arrumo uma esteira do ladinho da Jade. E Jade? Picou. Essa história tá me cheirando mal. Não fui eu. Velha, eu não tô falando de você. Tô falando do seu machadinho. Não, porque tudo é culpa minha. Não fui eu. Eu também senti, mas não fui eu, não. Netuno. Poseidon. Aquaman. Vamos em busca dessa medalha, minha criança? Ficou direitinho. Mais uma vez, não ganhamos nada, né? Também não é assim, né? Seu Joca aqui ficou em oitavo, poxa. Claro, né, Leleco? Só tinha oito nadadores. O início de todo atleta é assim mesmo, tá, Shirley? Por favor. O início? O Joca já dobrou o cabo da Boa Esperança? Faz tempo. Nem tarde pra ser papo ele tem mais. O que me deixa triste é que ele perdeu com um cara de 105 anos. Realmente, aí... É, e nadava bem o danado. Diz que ele treinou durante o dilúvio. Mas tem um negócio que eu não tô entendendo. Funcionada tão bem. O que é que aconteceu? É ele! Ele! Leleco! Ele que atrapalhou a culpa dele, uai. É, isso você pode ter certeza. Dentro dessa casa, a culpa é sempre do Leleco. Foi você que atrapalhou a sua Joca de Ganhar. Por acaso eu estava dentro da piscina? Não, não estava. Graças a Deus, não estava. Porque se você estivesse, estava morto. Você não sabe nadar. Olha como é que você fala comigo, hein? Olha, Leleco. Oi? Você pode vir aqui no escritório, por favor? Só um minutinho, gente. Que o seu Machadinho tá me chamando na outra. Graças a Deus. Ai, passamos essa cena. Vamos sentar, gente. Vamos sentar. Seu Machadinho, o senhor me desculpe. Mas não foi dessa vez... Não. ...que a família Paraíso conseguiu levar o prêmio lá nos Jogos da Terceira Idade. Me desculpe mesmo, viu? A Joca perdeu. É, perdeu um tempo forte. Não é oitavo, né? Oitavo é bom. É uma boa posição. Opa, é ótimo. Ótima posição, realmente. Olha, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando eu completar a idade de participar dos Jogos, eu vou ser um campeão de beatsterne. Bom, enfim, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Só não precisa esperar chegar a terceira idade, não. Sabe por quê? Porque o senhor já tem uma cara meio detonada. Essa é uma gente mexendo a tua identidade, a gente adultera a data que passa. Sério, mesmo a cara. Você tá me propondo fazer algo com falsidade ideológica, Leleco. Eu não faço essas coisas, não. Mas não sou eu que vou fazer, não. É um amigo meu chamado Azevedão. Olha só, vamos falar de coisa séria? Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Com você com essa bandana aí, eu vou falar de coisa séria. Vamos. Eu tô muito mal, Sávio. Eu tô muito mal, assim. Você tá mal por quê? Cara, aconteceu uma coisa péssima. Para de ler o texto que tá aqui, tá? A Manu, tu acredita que a Manu não vai poder mais ir pra academia. É muito sério isso. Realmente. Agora passou, barrou guerra, barrou fome, barrou pessoas pedindo dia, barrou tudo. Porque realmente, dona Manu é muito sério. Eu tô aqui emocionado. É que não dá pra ver. Então, por isso que eu te chamei aqui. Fala com a Chine pra ver se ela deixa eu usar o cartão. Olha, essa situação aí que você tá me pedindo é meio complicada, porque... Seu machadinho. Cuidado só com a porta, tá, querido? Tá bom. Tá bom. Obrigado. Deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu tava passando ali, eu ouvia a Manu comentando, assim, sem querer, que ela não tá conseguindo malhar, rapaz. E olha o artilheiro entrando em campo aí pra meter um gol. Pois é, nós estamos com problemas administrativos. Ô, rapaz, que negócio chato. Mas eu posso ajudar. Olha aí. Se você quiser, eu posso autorizar ela a malhar lá na academia do meu condomínio. Olha que negócio bom. Como é que é, meu irmão? Corre! Tá com cuidado. Que isso, machadinho? Que isso, machadinho? Calma com esse negócio aí. Que isso, gente? O que é que é? Gente, cuidado, hein? Não sei o que aconteceu. Deu a louca aqui no seu machadinho, que tá irritadinho. O que é que, Anu, Netinho? Você andou pra eu treinar alguma coisa? Que eu vou? Eu não fiz nada. Eu só ofereci a academia lá do condomínio, mas mandou malhar a bobagem. Quem esse cara pensa que é a Manuela? Quem que... Calma, machadinho. Calma, calma. Calma, calma. Olha só, o neto, ele só quis ser gentil oferecendo a academia lá do prédio dele pra eu treinar. Não precisa ter ciúme. Manuela, por favor, fica fora dele. Calma, chuchuzinho. Olha só, esse cara aqui ofereceu a academia do prédio dele, do condomínio dele pra minha noiva. Ficar sozinha treinando. Se você quer ajudar, por que você não ofereceu a academia do Corinthians? Hein? É, com aqueles 22 jogadores vendo ela treinar pra poder ajudar ela. Aqueles caras têm uma coxa maravilha, uma coxa grossa. Agora não, ficar sozinha. Passou, passou. Me ajuda a te ajudar, machadinho. Sobe o som, DJ. Eu adoro essa música. Ele não entende. É difícil, é difícil. Fala, família mais amada do Brasil. Meu netinho. Meu netinho. Que felicidade de eu ser aqui, meu netinho. Mas você não tinha que estar treinando, meu Deus? Pois é, vô. Mas eu estou me escondendo porque a imprensa está toda atrás de mim. Ai, meu Deus do céu. O que foi que você aprontou agora, Neto? Eu não estou a juízo, meu Deus. Ah, vô, calma. Não é nada disso, não. É porque eu não vou mais jogar no Corinthians. Por quê? Por quê, Neto? O Real Madrid quer me contratar. Real Madrid, que maravilha, meu netinho. É isso, vô. Amanhã mesmo eu já estou viajando para Madrid. Boa, Neto. Já brilhou nos campos brasileiros. Agora vai arrebentar nos campos da Inglaterra. É isso aí que vale. Meleco. Oi. Madrid é na Espanha. Não, eu sei que Madrid é na Espanha, mas é que são países vizinhos, né? Aí... Meleco. Oi. Eles não são vizinhos. Filho, não adianta. Esse menino não tem jeito. Vamos continuar com a história aqui, por favor. Ô, Neto. Oi, oi. Vem cá. Eu adoro Madrid. Sério? Sabe que foi lá que eu conheci meu terceiro amante do meu segundo casamento. Rosinha, só uma coisa. O seu segundo marido que era o seu Cornélio? Não, não, não. O Cornélio foi meu primeiro marido. O segundo foi o Amancio. Ô, ô, ô. Ô, Neto. Vamos voltar pro que interessa. Fechou um bom salário lá? Bom salário? Você fala aí. Eu fechei um valor incrível. Eu nem sei o que é que eu vou fazer com tanta grana. Meu Deus, parabéns. Ô, Romero, não sabe? Não sabe o que fazer com esse dinheiro? Está diante da pessoa correta. Não, Neto. Posso te ajudar com isso aí? Não, Neto. Neto. Não. É encrenca. Não tem nada de encrenca aqui, não. Eu, hein. Posso falar com você? Hum? Além de você trabalhar com serviços gerais e várias outras funções que eu tive, durante um bom tempo eu trabalhei como coach. Hã? Coach? Coach de investimentos financeiros. Ah! Coach, Leleco. Isso aí, isso aí também. Eu fui os dois. Eu fui coach e coach. E aí é o seguinte, eu tenho um método que eu, pra poucas pessoas, mas pra você eu vou abrir essa sessão, eu conto, que é o método Lelecoach. Lelecoach? Seria Lelecoach? Você nunca trabalhou com isso? Você não sabe nada de nada, Lelecoach? Você nunca leu um livro, criatura? Que besteira ela tá falando de... Ih! Quando eu morava na minha própria residência, porque eu tinha meu próprio habitat, lá eu tinha uma biblioteca maravilhosa, com vários títulos, vários livros. E o que você leu? Eu li aquele livro que era do... Era um que tinha... Que tinha capa? Um bom... Ih! Eu tinha um outro livro também que era muito bom, que ele tinha duas capas, uma na frente e uma atrás. E eu li também o... Aqui! Esse é bom. Navegando na riqueza. Olha esse livro. Porque esse aqui tem umas viradas muito boas. É um livro que... Eu me emociono. Tem partes emocionantes, tem partes mais de aventura, tem ação, tem romance, tem tudo é um livro muito bom. Pelo amor de Deus, Leleco. Agora há pouco você falou que esse livro não servia nem como calça de mesa. Parou! Parou! Se metendo aqui. Eu tô numa conversa aqui com o rapaz. Tô dando uma aula de coach pra ele, inclusive aqui. Se precisar de uma assessoria, porque eu também posso trabalhar como seu assessor, né? Que durante muito tempo também... As pessoas não sabem que eu não vou ficar divulgando, jogando palavras... Vai parecer que eu sou mentido. Mas eu trabalho como assessor também. Eu fui assessorista num prédio aqui na Vida Paulista. Ai, meu amor. Ô, Leleco. Eu vou precisar de um assessor. Então. Mas vai ter que ir comigo lá pra Espanha. E aí? Não, mas não, amor. Que... Ah, problema nenhum pra mim. Leleco. Meu amor. Você teria coragem de deixar a gente? Ah, teria, teria. O Leleco é um cara muito corajoso. Eu, inclusive, se precisar, eu colaboro na passagem. Vai pra Espanha, Leleco. Vai pra Espanha, Leleco. Obviamente, na Rosinha, que só poderia acontecer se a Shirley me liberasse, né? Mas isso aí é com a Shirley. Shirley, você deixaria eu ir para Madrid com o Neto? E aí, Shirley? Vai liberar o Leleco pra viajar comigo? Liberar o Leleco pra viajar comigo? Liberar o Leleco pra ir com você pra Madrid? É... Claro. Quem sou eu pra impedir a felicidade do Leleco? Calma, calma. Calma, calma. Fala ali com você. E cadê o Neto? Ele vai dar entrevista mesmo? O Neto, no momento, está digerindo, né, todas essas informações que são importantes e também está digerindo um pedaço de bolo. Maravilhoso. Tá acontecendo, né? Eu não convido vocês porque não vem pra todo mundo. É isso. E você é assessor dele? Assessor. Não me reduza. Sou muito mais que assessor. Eu sou, assim, pra dizer que é o designer de carreira do Neto, né? Que em inglês seria career designer e em espanhol, pra vocês que não hablam, seria... Então conta pra gente. Ele vai mesmo pro Real Madrid? Vai. O Neto vai jogar no Real Madrid, né? Porque, afinal de contas, é como eu sempre digo. Aliás, anotem que essa frase é importante até pra você, amigo, que tá assistindo a gente aqui. Uma frase que me veio na cabeça, que eu criei agora. Que eu sou, assim, criativo, né? Porque o passado está no passado. O presente é agora. E o futuro ainda está por vir. Baile Leleco. Anota aí. Tá, mas e a torcida do Corinthians? Como é que fica? Aí vai ter que entender, né? Vai ter que entender. Porque o Neto cresceu. O Neto, pá! Foi pra um patamar que tem que agora jogar em time grande. É isso, né? Não, peraí. Você tá querendo dizer que o Corinthians é um time pequeno? É isso? Você tá louco? Eu não falei nada disso. Vocês é que são um bando de loucos. Tá... Você acabou? Você acabou? Você acabou? Você tá louco, né? Você separa a passagem da primeira classe. Vou eu e o Neto vai na econômica mesmo. Porque ele é mais nobre e tudo mais. Essas coisas assim. Não tem problema, não. Só um minutinho e tá. Ok. Qualquer coisa, não fica me ligando não, porque eu não gosto de atender ligação. Me manda um zap. Não quero áudio. Quero texto. Desculpa, pode falar. Por que me incomodas? Preciso falar com o Neto. Desculpa, é assunto muito importante. Porque o Neto agora está muito atribulado com outras coisas. Não tem tempo para assuntos fúteis. Que assunto fúteis? Eu preciso falar com ele. É uma coisa urgente. Pode falar comigo. Pode falar comigo que eu resolvo isso aí. Já que você vai resolver, deixa eu te falar. A Europa já sabe como é que é, né? Tem que ter coisa no passaporte. A gente precisa se preocupar com a passagem do avião, hotel. Tudo isso eu também queria saber a respeito do salário. Quanto que a Manu vai receber para trabalhar com isso? Como é que é o negócio de Manu aqui? Não entendi, você tá doido? O que a Manu teve com isso? O que a Manu teve com isso? O que a Manu vai trabalhar com ele? O que me dá? Não, não, não. Quem é assessor do Neto sou eu. Estou indo com ele. Você é um brincalhão, né? Estou brincalhão. Você trabalha aqui, na Casa Família Paraíso. Eu falei com a Shirley. A Shirley já me deu uma licença remunerada, obviamente, porque eu preciso chegar lá para ficar umas coisinhas, alugar um carro esportivo para mim e tal. Isso, Leandro, já tá tudo certo. É claro que vai ser a Manu que vai ser assessora dele. Pelo amor de Deus, Machadinho. Agora, sinceramente, de onde você tirou essa ideia de que a Manu vai ser assessora do Neto? Ué, foi a Shirley que me convenceu. Sinto sangue escorrendo pelos meus braços. Ainda bem que tinha uma faca aí. Que facada foi essa que eu tomei? Me ajude aqui. Eu preciso encontrar com a Shirley agora. Segura aqui, me dá aqui. Segura essa faca. Meu Deus do céu. Shirley, Shirley. Shirley quer dizer a Shirley. Me direciona mais aqui. A Shirley está aqui. É que eu não estou mais enxergando a minha embaçada. Shirley, eu preciso conversar com você sobre a facada. Que facada, Leleco? A facada que você deu nas minhas costas, sua traidora! Você por quê? Oh, my God! Oh, my God! Deus, por que você está achando o meu sonho de ser um assessor internacional? Ah, Leleco, é isso? Eu falei com a Manu porque é difícil a gente arrumar aqui uma pessoa tão qualificada como você. No caso do Leleco, pessoas desqualificadas. Ah! 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 Ele torceu a faca nas minhas costas! Se eu dormir... Ah! Calma, Leleco. Ah! Leleco, olha só, você vai ter que ser forte. Ele entrou no time do seu... Ah! 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 Você vai ter que ser forte com o que eu vou falar. Ai, eu não... Eu não brinei! Você vai ter que ser forte. Calma, cara. Calma, cara. Vê se você ainda aguenta. Eu não consigo deixar... Ah! Ah, Manu, vai ser uma assessora melhor do que você! Ah! Ah! Oh, Deus! Deus, Deus, Deus! Me leva, pai! Me leva! Me leva! Why? God, why? Por que você? Ah! Comigo, Shirley. Não adianta chorar. Agora, tuas lágrimas pra mim... Tão lágrimas falsas. Pra mim, você pode chorar sangue, ô, doutor. Calma, não chora. A gente só quer saber por que isso aconteceu. Eu quero saber, Shirley, por quê? Sabe por quê? Porque ela não consegue ficar longe de você. Ela te ama! Tchau. 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 Meu povo tá morrendo, mas sempre terá espaço pra dançar. Olha, a Perpétua é a pessoa mais lúcida dessa casa. Ô, gente... O que é isso, Leleko? Eu tô só que... Ah, Lelé, para com esse drama. Gente, olha aqui. O Neto tá chamando todo mundo lá na sala que ele tem uma coisa pra dizer. Tá, mas só não me carrega. Ah, Lelé, co...